Olá, amigas e amigos do YouTube, aqui é a Marília Galdino Moriá Plantas. Eu quero já agradecer a Deus a vida de todos vocês inscritos aqui no canal, os que estão chegando, que sejam todos bem-vindos e abençoados por Deus. Vamos, antes de eu começar a estar mostrando os vasos de barro, é ser abençoados, continuar sendo abençoados com a Palavra de Deus. Na Bíblia, no livro de Salmo 121, o versículo 5, a Palavra de Deus diz assim, O Senhor Deus é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O 6, o sol não te molestará, de dia e nem a lua de noite. O 7, o Senhor Deus guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. Glória a Deus, que nós temos um Deus que nos guarda, que nos dá livramento. E aqui falando que Ele guarda a nossa alma. A nossa alma é o centro das nossas emoções. Olhe o cuidado de Deus para cada um de nós. Como Deus nos ama e Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos ajuda. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Então, queridas, queridos, o vídeo de hoje eu vou cumprir um desafio que eu fui convidada pela Érica Nogueira, do canal Ateliê das Suculentas, para estar mostrando vasos de barro. E quem criou esta brincadeira foi a Marisa, Marisa Saraiva, do canal Cantinho, Flores e Orquídeas. E eu já quero estar convidando vocês para estar visitando o canal destas duas amigas. Gente, esses são dois vasos iguais, né? Eu adquiri há pouco tempo, que eu precisava estar replantando para covar, que o vaso que ele já estava um pouco pequeno, né? E eu gostei desse vaso. Olha o tamanho do vaso. Muito lindo, né, gente? Olha. Eu gostei bastante. E comprei mais um também, porque eu havia comprado, né, esta palmeira, palmeira leque, né, pelo que eu conheço, e precisava de um vaso grande. E foi onde eu adquiri esses dois. Muito lindo, né? São vasos, assim, bem fundo. Aqui ao lado, este outro também, eu comprei dois deles, tem já mais ou menos um mês. Onde está esta minha calanchoe marmorata, olha que linda. Está muito bonita. E o vaso também, eu gostei bastante. Mais ao lado, este outro vaso comprido, olha. Com esta dama da noite, muito linda, né? Então, gente, eu quero estar falando com vocês o porquê que eu comecei a comprar os vasos de barro. Eu, assim, queria comprar, mas os preços dos vasos de barro aqui é muito caro. E algumas amigas que visitam, né, o meu sítio, agora no momento, não. Mas que sempre vêm, elas me perguntou, né, por que eu não plantava em vasos de barro. E eu comentei que aqui era muito caro. E o que elas fizeram? Quando elas foram embora, elas me deixaram uma quantia para eu estar comprando vasos de barro. A minha sobrinha também deixou. E aí foi onde eu comecei a comprar os vasos de barro. E também, eu comecei, assim, a estar orando, pedindo para Deus que ele preparasse, né, locais onde eu pudesse encontrar vasos, mas em conta. E olha, este vaso com uma rosinha, esta jarra, foi um dos presentes, com a rosinha do sol variegata. Olha, muito linda. Estes outros vasos, nós conhecemos um local onde eles fazem um preço, assim, bem excessivo. É uma cidadezinha aí do interior. E aí, eu comecei a adquirir. Inclusive, estes dois são um joguinho, olha. Um maior e o outro menor. Olha, está muito lindo. E este outro aqui, tem uma chácara aqui, né, que eles vendem algumas plantas, mas é plantas frutíferas. E ela me começou a fornecer estes vasos por cinco reais. Eu não sei se eles são usados ou se é algum... Às vezes, tem algum defeitinho. E eu chego, eu lavo ele com candida, né, e graças a Deus as plantas foram bem. Aí, gente, olha, cinco reais, olha o tamanho deste vaso. Aí, eu comecei a comprar dela. E olha, quando eu falo pra vocês que tudo a gente precisa estar falando com Deus, né, pra Deus estar preparando. Olha, eu estou aproximadamente com, dá mais ou menos, quase quarenta vasos deles. Olha, este outro aqui também foi presente. Aí, ó, muito lindo. Este outro aqui, pequenininho, eu comprei nesta chácara, que ela vende quatro por dez reais. Eles vieram, assim, com alguns defeitinhos, aí eu passei esta tinta, né, olha, nem ficou aparecendo. E aqui, os outros de cinco reais. Gente, nem o de plástico, aqui, eu consigo os cinco reais. E olha que benção. E aí, eu fui passando as minhas equeverias. Olha como elas estão se desenvolvendo super bem. Ah, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Olha o banco que eu falei, né, aqui. Que o meu esposo ia fazer um banco pra mim. E assim, nós nem precisamos comprar madeira. São madeiras que nós tínhamos aqui, de eucali. Eu tinha esta tinta azul na base de água, aí eu passei, né. Olha, deu pra acomodar as suculentas, né, as equeverias. E o que eu mais gostei, porque aqui, a semana passada, choveu muito. E depois esfriou bastante. E tem uns três dias, gente, aqui, chegou assim, a giar mesmo. E aqui, elas estão bem protegidas. E no período da manhã, todas elas pegam uma boa quantidade de sol aqui. Porque o sol aqui, ele pega, ele começa bem cedinho aqui. E vai assim, até meio-dia, mais ou menos, tá bem pegando aqui. E olha como elas estão lindas. Olha esta minha patinha de urso. Olha o desenvolvimento dela. Ela é uma suculenta, que eu percebi que o desenvolvimento dela é bem lento. Mas depois que eu passei pra este vaso, né. Olha, com o substrato que eu falei pra vocês, que eu estou usando. A cinza, né. Tem sido muito bom, gente. Olha, eu não tive nenhum problema com praga aqui. E algumas inscritas também, nos comentários, falaram que elas foram colocando, né, cinza misturada no substrato. E tem dado resultado. Não tem tido problema com pragas. Olha. Aqui esta outra bacia, ela é antiga. Aí, são os meus vasos de barro que eu tenho. Eu tenho, e eu gosto muito dos vasos de barro, porque eu tenho vasos, gente, do ano de 1995. Olha este daqui. Ele é bem antigo. Olha. Quando eu morava em São Paulo, eu ia muito no Ceasa. E eu comprava vasos. Olha, ele é de 95. E eu depois vou estar mostrando pra vocês vasos que eu tenho de barro grande, do ano de 2000. Olha. Mais aqui em cima. Olha como ficou bem acomodado. Eu gostei bastante desse local aqui, pra deixar as suculentas. E mesmo no verão aqui, elas não vão pegar sol o período todo. Porque no verão, o sol vai aqui no máximo até duas horas da tarde. E eu pretendo deixá-las aqui. Olha. Estão muito lindas, né, gente? Olha. As minhas canecas. Né? Olha. As xícaras, né, de barro também. Olha. Aqui, no cantinho, este vasinho é de 95 também. De 1995, gente. De São Paulo, olha. Ele tava bem feinho assim, né? E eu passei esta tinta. Apesar que eu gosto de deixar os meus vasos de barro no natural. Eu acho eles muito bonitos. Quando eles começam a criar aquele lodo, aquela cor, né? De envelhecido, eu acho lindo. Eu gosto bastante. E pro vídeo não ficar muito longo, eu vou dividir em duas partes. E é o que eu queria estar compartilhando com vocês. Um pouco aqui, né? Dos meus vasos de barro. Cumprindo este desafio, né? Que o canal Ateliê das Suculentas me convidou. Eu te agradeço pelo convite. Fiquei muito contente por você ter me convidado. Eu falei pra você que eu iria demorar um pouquinho pra estar fazendo. Mas aqui, estou cumprindo. Espero que você goste, Érica. E não se esqueça de estar visitando nesses dois canais. Cantinho Flores e Orquídeas, da Marisa Saraiva. E Ateliê das Suculentas, Érica Nogueira. E que vocês, assim, sejam muito abençoados, né? Nós estamos terminando o mês de agosto. Vamos começar o mês de setembro. E que Deus, assim, esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho pra você estar recebendo as notificações. Compartilhe, comentem. Deixe ali, né? O seu joinha, que ajuda muito o canal. E eu continuo dizendo pra vocês, gente. Não desista de nenhum dos seus sonhos. Porque todos os nossos sonhos, Deus, Ele é fiel. Pra realizar todos. E é no momento de Deus. Às vezes a gente quer as coisas no nosso momento. Mas nós precisamos aprender a esperar. E a confiar em Deus. Fiquem todos com Deus. E aí, né? E aí, né?